Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Nrap ao vídeo Taiju Shiba. Amém. Ah, gente, quantos nomes difíceis. Shujihama. Pecado ou punição. Esse foi o Valeu do Visar e Rede. Muito obrigada pelo seu Valeu. Ajuda a gente. E, gente, esses nomes são muito difíceis de pronunciar, tá bom? Então, deixa o like aí, por favor. Pra ajudar a gente. Pra ajudar a gente a entender que eles estão gostando. É, ele não monetiza. Esses vídeos não monetizam. Deixa o like aí pra divulgar, pra ajudar a gente aí no algoritmo. E bora lá reagir. O nosso irmãozinho já fez de desculpa. Ajuda, por favor. Cala a boca. Ajuda a sua boca. Acai, se não fizer nada, seu amigo vai morrer. Você vai vir pra minha gangue. A sua fama paga pra ver. Esse sonho é você, tá aqui pra me dizer que vai deixar o Acai sair da divisão. Me ajuda e eu não toco nem o seu. O pão me dá fechamento. E é somente no Natal, vai me encontrar sozinha, afinal eu sou cristão. Eu não pretendo honrar, com esse acordo, então vem me confessar, ao todo poder. O pai nosso, que estás no céu, pela sua pequena criança, por ter sido tão cruel. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Acai, essa faca, será ousada em quem? Você me desaponta e não se me infeliz. Deu na igreja? O que terei que matar o amém? Ai, gente. Isso! 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 É de fato isso? Acai, me diga o que você pretende. Que me dá uma facada, não tem coração. Oh meu Deus, por que me obriga a matar? Os dos irmãos. Se eu sou a sua puta, você tá fugindo. A sua terceira mesmo que eu tenho que espalcá-la. O Senhor imploro tem que afastar e matar. Minha própria irmã amada. Isso é tão triste que me faz chorar. Cala e se tá aqui mesmo. Que assunto de família. Isso eu sem falta. Embora, não parei. Mas me diga o que fará. É verdade. Meu irmão nem faz sua posse. Em casa é ela que apanha por ele. Ela que sempre foi protegida. Como um covote. Eu fui derrotado. Deixei tudo de lado. Pra querer me procurou. Tá propondo um convite. Vai ter uma guerra em pouco tempo. Eu quero você no meu tiro. Eu chego acelerando e atropelando. Sem pena de escória. Já que não vai me dizer que você vai morrer de um jeito tão bruxo. Caraca, essa parte é isso. Que tal. Como um senhor. O que foi? Gente, ele batendo na irmã Falou que vai matar Tá sendo obrigada a matar Ah, tá sendo obrigada Rolê tem aí, rolês de família Gente, por que isso não foi Por causa de família? Mas por que? Qual é o caso de família no caso? Ah, ele era uma criança Quando teve que criar os irmãos Não, por que querem matar ele? Por que ele deve ser um bosta Brincadeira, ele deve ser meio rude, cruel Alguma coisa assim Não sei quem é o Hakai ali Que falou que o Hakai bate Na menina É isso? Ele bate em alguém Pra mim era ele que batia Não Ele falou o nome ali E falou que ele bate em alguém Mas deu a impressão que era tipo Ah, bate na mulher em casa Tipo isso, entendeu? Não sei se foi isso Ela apanha no lugar dele porque ele é um covarde? Teve um negócio desse também, né? Eu fiquei confusa Mas dos irmãos realmente Não peguei Gente Briga de família aí Tá rolando porque quer matar um Os pais morreram quando eles eram jovens E ele também não era família Eu sei, ele não quer dizer muito Mas eu só peguei isso Cara, gente Tipo, porque que eles vão querer matar ele E aí por conta disso ele vai matar pra não morrer Vai matar pra não morrer? É É Caraca, cara E dentro da igreja, gente Dentro da igreja Gente, pelo amor de Deus Dentro da igreja Ué Dentro da igreja Cara Deixa eu dizer Os irmãos Pecado, punição Tudo, tudo religioso, né? Tudo religioso Ah Ah, é Ah, não Achei que foi quem era a família Mas não é A Xuxi e outra Tá em Ju A Xuxi A Xuxi Eu não consegui falar Tá em Ju Esse é novo Ah, é É o Marquinhos É o Marquinhos Agora que é o aparelhinho Ah, não É o Marquinhos É o Marquinhos É o Marquinhos E faz depois Ah, é o Marquinhos É o Marquinhos Não consegui É o Marquinhos Eu não sei de viva, mesmo doido de uma luta, acho que eu nunca vi graça. Mas se eu chamo de zumbi, o moleque da tatuagem, apanhando ou batendo no fim, nunca sei de nada. Até que do nada você apareça na minha vida, me usando em própria cumprir seus objetivos. Parece loucura, mas desde que você chegou, tudo ficou mais divertido. Eu sabia que uma cor é um grandeante de outra gay. Toma a farra, a caça para todos vocês, como você planejou um baixo mundo, tudo bem. E o que? E a noite da noite é para tomar um ventre, um dia. E com a outra peca, tá tentando um zumbi. Tão durante a porra daria, quem se acha que vai ganhar? Eu acho que é o Dander, e quem faz meu mundo guia novamente? Masta me pedir que eu espanco, mata ou tortura, eu compreendi. Que seja dente por dente, que precise de mim. Amar, este zumbi não vai cair. E outra linha do tempo... Não, não, não. Não falei de pouca cheia, que tá com mais educação. Nós temos dois traidores, o que se aqui chega são a solução. São uma solução. São uma solução. Gente... Gente... É... Isso é só que se aqui eu vou sair também. Isso é bem! É... Isso é só que eu vou sair também, é... Isso é só que eu saio dos meus só me levaram. Uau! Uau! Chamos um irmão seu com saudade Muita merda vai acontecer Atende com o dono na cidade Primeiro, foda-se Matando seu próprio irmão E sem os cafetões presentes Vamos suger com a toma As homens da incestuas estão ferradas pra caralho Falando o que você está pensando Que é tudo isso? A toma só tem pirralho Deixa o som de assassino Sua mina acabou de morrer E saiu daqui a brigar Depois ela que é maluco Eu não consegui entender A polícia está chegando Que daqui vamos vazar A luta foi divertida Daqui foi bom de refém Você está de sacanagem Querem atrapalhar Então vem pra cima Que eu vou pendurar Essa cansa de medo Em cima da sua cova Tudo bem Se ganha essa luta Agora o que eu estou aqui Por isso que eu gosto Então vou chegar Oh, ai Como a que eu vou ter Pintar se eu te segurei Se eu quiser te escapar Vomita tudo bem Vomita tudo bem Vigual pra pegar Tá tentando zumbi Vou te dar Tão duro Eu te aporradaria Que o que você acha Que vai ganhar A escuridão Que faz meu mundo Brilhar novamente Vasta me fingir Que eu espanto Matou torturo Compendida Você já tem A gente Tem que precisar De cria A gente 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 Corpo, conhecendo você bem, eu sei que você não deu nem um soco Esse cara aqui, deu sentido pra mim, já não tá aqui, não posso olhar pra trás Eu continuo a fugir, mas antes de partir, frente ao seu túmulo, espero que descanse em paz Vai, vai, Kisaki Agora ela descobriu que o anime é de gangue Caraca, gente Muito boa, adorei a batidinha É, aqui, o refrãozinho, né? Eu também gostei Cara, o cara saiu de uma gangue pra ir pra outra, é a única coisa que eu entendi Gente, desculpa Não foi isso, não? E depois ele saiu de novo? Achei bem difícil essa É, né, bem complicadinha Gente, eu achei bem difícil, porque eu não sei quem é Kisaki Kisaki Entendeu? Não sei quem é Kisaki Aí tem os nomes lá, que a gente não sabe quem é Kisaki E aí, só as fotos Tem esses nomes japonês de bande de Jutim A gente já conhece alguns Eu só entendi que tem o Etomen Que é o grupo lá do galerinha do Draken, né? É, o outro grupinho É Tomã É Tomã Entendeu? A Tomã É a do Draken com Com aquele pequenininho Com aquele pequenininho É, eu entendi de que lado Takemichi 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 E o Mike Mike Isso Isso, assim, eles, entendeu? Isso porque o Draken a gente confundia com o brasileiro Então, assim Eu não sei, sabe? Eu só não entendi de que lado esse menino tá Então, pelo que eu entendi Ele tava lá, antes de matar Aquele grupo Tomã É de... E o outro é, tipo, a gente mata, entendeu? Tipo, um negócio mais sério É, é Isso que eu entendi Um só tem pirralho É E o outro... É mais sério, assim Tipo, é o rolê Então... Matador Pelo visto, é mesmo Porque morreu alguém É, mas assim Parece que ele trocou de gangue depois, não? É, então Ele tava no Tomã e depois mudou? É isso? Ou ele tava numa e foi pra Tomã? Gente Eu tô tomando lá e aqui Toma lá e dá cá Porque, gente Essa eu achei difícil Essa também é difícil Essa eu me senti vendo o Aizen falando do Getô Do Getô? Fiquei assim Ah O que que eu tô fazendo aqui? Eu acho que ficou assim Aham Esse eu achei um pouco mais Talvez a gente veja de novo, assim Num off Só pra ver se... Só pra ver se dá essa letra, assim Tipo, da gente compreender o que tá falando Ou ler, né? Conseguir ler, tipo, a letra Sem o ritmo É porque... Pra não... Jesus Mas foi difícil Perdão aí Eles tem uma ligaçãozinha com a igreja, né? Pecado, porissão Ah, mas aí não ficou... Não, mas nós já mostramos Outro amém Teve muito... É, esse aí não teve muito nada Não, a outra era realmente É Gente Então é isso, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye